Ae peãozada, a gente tem as novidades da fazenda, hoje tem a prova do fazendeiro e essa prova promete, afinal de contas dará um novo rumo ao jogo A gente questionou sobre quem seria o peão favorito a vencer essa prova, quem deve vencer essa prova? Antes de mais nada, vou pedir que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link da notícia Conheça o nosso Instagram, Erickson Cabral e o Web TV Angolano, onde você encontra os vídeos da fazenda Agora vamos falar das enquetes, enquetes essas que apontam e surpreendem Por exemplo, a Andrea aparece com 49% das chances de ficar para a fazendeira, segundo o público Já a Thaís com 29% e Sabrina com 22% É uma surpresa, afinal de contas a gente acreditava que a Andrea seria menos querida entre o público para vencer a prova do fazendeiro Mas parece que tem muita gente que quer ver fogo no fene, quer que a Andrea volte fazendeira para criar mais situação no jogo E vamos supor que a roça seja entre Sabrina e Thaís, tudo indica que Sabrina sai do jogo Mas o que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal Essas outras informações sobre a fazenda 11 você acompanha com exclusividade aqui na sua Web TV Angolano Fui galera!